Olá meus amores, aí mais um vídeo para o nosso canal, deixa eu compartilhar um beijos Gente, olha o que chegou aqui em casa, essa caixinha aqui da Baby Amber Que é, gente, aquelas pulseirinhas que eu tinha muita curiosidade de testar na Maria Alice Eu não conheci antes nas minhas outras gravidas, vocês não conhecem Fica assistindo as stories aqui que eu vou explicar tudo para vocês Gente, ó, seguinte, é umas pulseirinhas que vem aqui, que ajuda tudo no seu bebê E o mais legal, olha aqui gente, vem certificado, vem as instruções, vem garantia do produto Olha que legal, gente, vem todo bonitinho E aí eu vou ler a cartinha que vocês vão entender melhor, tá? Que aí eu posso explicar direitinho para vocês Ó, olá Sara, tudo bem? Estamos muito felizes em fazer parte do bem-estar dos seus pequeninos O Amber é uma resina fóssil que em contato com a pele libera benefícios anagésicos e anti-inflamatórios Muito conhecidos por ajudar bebê na beneficia a toda a família Desejamos muita saúde, amor e felicidade para a família E para você presentear sua seguidora, separamos um cupom de 10% de desconto Ó, Sara, um grande beijo, atendente Baby Amber Gente, isso aqui, minha filha, é o segundo braço da mãe, entendeu? E gente, olha que legal, aqui vem também como cuidar do seu Amber Tem todas aqui, ó, limpeza adequada, ó, tem todas as instruçõezinhas aqui Boa tarde, gente! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Gente, eu tenho um tempo e vocês estão me cobrando aqui nos stores Estão me cobrando lá no YouTube Eu tô recebendo até e-mail, gente, pra mostrar pra vocês Aonde eu tô comprando a sopinha das crianças, né? Quais sites que eu tô comprando E aí, hoje eu vou mostrar pra vocês um site muito legal Muito legal mesmo, pra você que quer fazer um enxoval E, inclusive, gente, eu conheci esse site através de vocês De indicação de vocês Quando eu tava grávida da Maria Alice, eu perguntei pra vocês, né? Gente, me indique sites pra eu conseguir comprar roupinhas pra Maria Alice Roupas baratinhas e boas E aí foram vocês que me indicaram esse site E aí eu vou mostrar hoje esse site, tá bom? Pra vocês Gente, ó, vou indicar pra vocês aí Que esse site é muito legal Se chama Bebê Fofuxo E o mais legal, gente, que agora eles estão na Black Friday, né? E tudo mais E é frete grátis pra todo o Brasil Comprar acima de 100 reais E aí, gente, também o legal É pra quem tem lojinha e comprar no atacado Ganha 15% de desconto E também você consegue parcelar até 6 vezes sem juros, né? E aí eu vou dar uma dica pra vocês Que é o que eu faço aqui em casa Eu faço combos, gente Eu compro no combos Que sai muito mais em conta Por exemplo, ó 4 pares por 105 2 pares por 104 Aí tem esse combo de verão menino 5 por 143 Tem esse de meninas aí 5 por 143 Essas peças aí de bebê, ó 9, 12 peças por 140 Então, assim, gente, é muito, muito legal Compensa muito mais vocês comprarem por combo, sabe? Bom, gente, é isso Assim que chegar eu mostro pra vocês, tá? Tá previsto que vai chegar semana que vem Agora Aí quando chegar eu abro E mostro pra vocês Pra vocês verem tudo certinho Aí eu vou gravar um vídeo lá pro canal Tá bom? Combinado? E aí, gente Eu vou gravar a tela pra vocês E vou acelerar aqui, ó Pra vocês poderem acompanhar Um pouquinho aí das comprinhas Oi, gente Aparecendo aqui depois de muito tempo Aquelas Sim, confesso Mas, gente Pra dizer pra vocês Que eu tô editando um vídeo agora Vou começar a editar ele agora Pra me postar amanhã Não vai dar tempo de sair hoje Com certeza Se der Mas eu sim Eu acho que vai sair amanhã Enquanto isso Eu vou deixar uma caixa de perguntas Pra me responder depois Que eu acabar de editar o vídeo com vocês Vou responder Prometo E é isso, gente Então agora eu vou editar Certo, deixei a caixinha E depois eu volto pra responder Gente, então eu vou responder as perguntinhas hoje Tá bom? Que eu não sei se dá pra ver Mas, ó Eu tô gravando com a câmera de trás Tô com o espelho na frente Pra eu ficar vendo Porque a minha câmera da frente Não tá funcionando Mas ela volta a funcionar É assim mesmo Porque o celular molhou Aí ela fica sem funcionar Um dia Agora mesmo ela volta Eu não vou responder hoje Porque é muito difícil Aí amanhã eu respondo Quando ela voltar, né Porque amanhã ela já voltou E, gente Eu vou passar todos os meus presentes Aqui pra vocês Mostrar Assim Todos eu não digo Mas vou mostrar bastante a maioria E eu postei o colarzinho hoje Porque eu gostei muito dele Vou começar a usar ele hoje E vou tirar mais, né, gente Porque quem me conhece sabe Eu sou assim Eu põe no pescoço Não tiro mais não Porque esse aqui mesmo Pode molhar Então eu não tiro Eu tinha outro também Que eu era assim E é isso, né E agora eu vou ficar com esse aqui Não vou tirar mais E agora eu vou ficar com esse aqui 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 O que é isso?